o hb-20 na área meus caros e eu tentando fazer o hb-20 arrumar os bancos e eu tentando colocar o hb-20 a nossa lista de prioridades mas tá difícil o carro mais importante que só da partida que ele pega imediatamente o motorzinho tinindo, tinindo é o carro que a gente mais curte, mais curte e você, tem o seu aí? fala se você curte ou não curte o hb, hb-21.6, mesmo que seja automático dessa geração olha o motorzinho vamos levar pra lavar e vamos calibrar os pneus e falar um pouquinho mais dele aqui do que que eu espero que aconteça com ele paus na área ali Corolla Cross Hybrid sem fazer barulho nenhum, muito legal 108.284 km precisa arrumar um multimídia lá, esse barulhinho aqui ó é isso que faz barulho no carro engraçado como esse carro até hoje é relativamente silencioso e aí você tem a pela quilometragem ele é muito silencioso né e aí você tem o multimídia ali dando o ar da graça barulhinho pequeno precisa arrumar urgente isso eu acho que eu nunca cheguei 110 mil quilômetros com um carro eu nunca passei de 100 não, eu tive um Peugeot 206 automático 208 206 2008 que eu rodei até 97 mil quilômetros eu vendi com 97 mil quilômetros estava em terraço em terraço eu já contei a história dele aqui no canal e era 206 2008 automático era 2007 modelo 2008 é o único é o único ano foram alguns meses só que foi vendido 206 automático antes de vir 207 não chegou nem um ano completo né e aí eu cheguei não chegou a 100 mil eu nunca tinha virado 100 mil eu já usei carro com mais de 100 mil mas não eu andei os 100 mil quilômetros né esse aqui praticamente eu andei eu não andei tudo também outras pessoas dirigiram o carro mas a maior parte do percurso fui eu mesmo que rodei e nos últimos 10 anos vai fazer 10 anos o mês de março impressionante aí o pessoal falou assim ah não rodou 10 mil quilômetros por ano não pessoal rodou é ele rodou no ano rodou mil quilômetros no outro ano rodou 20 mil por isso que ele já está na revisão de 120 mil bom vou deixar para lavar aqui também e bora lá esse carro é zerado meus amigos esse aqui é o bonzão ah meu deus como eu gosto desse carro não tem jeito eu tento me desfazer dele mas cada dia que eu pego esse ar congelante aqui ó inclusive está virado para a câmera pode ser que esteja fazendo barulho aí até o multimídia parou de fazer barulho do nada a gente ficou tanto tempo no sol lavando que deve ter derretido o negócio do a fixação do multimídia ali o barulhinho do multimídia mas é gostoso demais e vocês não sabem e aí estou eu fazendo os testes verificando o ranking do consumo pessoal eu vi que no começo do canal eu só testava carro com etanol nos carros porque etanol é muito mais barato em São Paulo então não tem vídeo de consumo com gasolina de carros muito legais assim tem um vídeo do Renegade com gasolina o e-torque aí depois tem outros com etanol de outro modelo eu vou precisar acho que fazer de novo os testes de consumo com esses carros aí eu não sei não vamos ver agora são 1h25 da manhã estou aqui andando por São Paulo e esse é o queridinho aqui da nossa frota é o queridinho impressionante como esse carro tá a roda macio e as marchas vão entrando uma atrás da outra tinha um T-Cross ali na frente 200 TSI acelerando forte achei que eu fosse conseguir pegar ele mas está passando em todos os semáforos no vermelho então não dá o cheiro está aqui no banco da frente graças a Deus estamos encerrando mais uma mais um ciclo na minha vida aqui e Deus sabe o que faz Deus sabe o que faz não adianta investir em terrenos que não são férteis não adianta não adianta você pode fazer o que for e não vai adiantar se o solo não é fértil não há o que ser feito não há o que fazer não consigo passar aqui vamos lá eu gosto de andar e tomar esse ventinho da madrugada aqui que é bem bacana vamos almoçar o banco aqui Vamos lá. Que carrinho gostoso. Ainda nem que o suporte da câmera tá fazendo barulho aí. Mais um pouquinho de HB20 pra vocês. Espero que tenham curtido. Se inscrevam, deixem o like, compartilhem. Até nossos próximos capítulos. Fui!